Nem toda lágrima e dor, nem toda graça e suíça, e nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. A primeira fase do concurso foi no mês de outubro em todas as escolas. Apenas um aluno de cada instituição de ensino passou para a segunda fase. 27 escolas foram representadas. O evento foi idealizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Nós temos como objetivo o desenvolvimento das competências e habilidades da criança na questão da oralidade, do conhecimento desse gênero textual, desse gênero literário, e nessa questão de conhecer a poesia, poder interpretá-la, a leitura, o desenvolvimento da leitura, a questão da expressão, a expressão oral, a comunicabilidade. A terceira colocada no concurso foi a aluna Letícia Siqueira, com a poesia O Direito das Crianças. Livros com muita figura, fazer viagens de treino. É uma emoção muito grande, né? Para ser que eu estou em terceiro lugar, que eu ganhei, e que anos atrás meu irmão conseguiu ganhar. E ele é um exemplo para mim muito grande. Quem garantiu o segundo lugar foi a aluna Isadora Berto, com a poesia Voa Pensamento. Nas asas do tempo, voa para bem longe deste momento. Eu pensava que eu não ia conseguir, mas no momento em que chamou meu nome, eu fiquei muito feliz, muito emocionada mesmo. Yasmin Tomé foi a vencedora do concurso. A poesia escolhida pela aluna foi a meu intento. Sonhei em ser prenda, ter uma faixa bonita, ser um cartão de visita. É um sentimento de muita emoção, né? Ano passado eu também tentei o concurso, eu não consegui. Esse ano eu procurei ajuda para conseguir declamar melhor na poesia. Esse ano eu consegui, né? Os prêmios do concurso foram R$ 150,00 para a vencedora, R$ 100,00 para o segundo lugar e R$ 50,00 para o terceiro. Todas elas ganharam voo pela cidade de Pato Branco, com o direito de levar um responsável e também a professora orientadora.